Olha que ideia fácil utilizando cartolina. Eu tenho aí meia folha que vou cortar nesse formato aí, muito fácil. E agora dobro ao meio e começo a fazer aquela sanfoninha que todo mundo conhece. Vai dobrando delicadamente, primeiro de um lado, depois do outro. E aí já está quase pronto. Agora vamos pegar um palito e papel de seda para fazer o revestimento. Vou utilizar a cola branca para grudar esse papel de seda no palito. E olha que lindo que ficou. Agora com a cola quente da Tec Bond, eu vou grudar aí bem no meio da folha e nas laterais para unir todas as pontinhas. Já está pronto. Olha que lindo que ficou. Essas aí eu fiz com cartolina branca e apliquei a tinta spray da Tec Bond. A verde claro e a dourada. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!